As casas noturnas que passaram pela vistoria do Corpo de Bombeiros desde a semana passada foram interditadas pela Polícia Civil por conta das irregularidades apontadas nos laudos técnicos. Casos como decoração colocada após a vistoria anual e falta de portas de emergência são os mais graves. O que era antes acabou, o que era antes se foi, é leite derramado. Daqui pra frente uma nova mudança, antes e depois de Santa Maria. Depois de Santa Maria, do episódio da Boate Kiss, muita coisa mudou. E muita coisa tem que mudar para garantir a segurança de quem vai nessas casas, para garantir a segurança da nossa juventude e quem é empresário da noite tem que ter o lucro, mas em contrapartida tem que dar a garantia para o seu cliente de que ele vai entrar e vai sair vivo. Por isso esse é o nosso objetivo, tolerância zero. Quem quer ter lucro tem que oferecer alguma coisa para o seu cliente. Quem paga tem que ter o produto adequado. Essa é a nossa visão. As casas Oz, Win, Casa do Baile, Lanternas, União Mineira, 1051, Bailanta de Galpão, Germano Rigo, Neblina e Sisius Hall estão impedidas de realizar eventos enquanto não apresentarem os laudos comprovando que as melhorias foram feitas. Até os já tradicionais bailes de carnaval correm risco. O União Mineira iria fazer carnaval, já saiu do lado da delegacia com o voto de interdição. Não vai ter mais carnaval no União Mineira. O Lanterna também tem carnaval programado, que em tese está reprovado. Se regularizar até sexta-feira, ainda é possível. Se regularizar até sexta, que são algumas adequações pequenas. O corpo de bombeiro retorna na sexta-feira. Caso contrário, também não vai ter carnaval. As casas inspecionadas pelo corpo de bombeiros e interditadas pela polícia civil, se vierem a realizar eventos sem autorização dos órgãos competentes, irão sofrer ações judiciais, além de assumirem a responsabilidade se algum problema vier a acontecer com os frequentadores do local. As vistorias do corpo de bombeiros continuam sendo feitas em outros locais, especialmente nas casas noturnas. Até o fim da semana que vem, segundo o comandante da corporação, as fiscalizações devem terminar. A ordem é que os bombeiros sejam rigorosos nas inspeções e encaminhem as regularidades para a polícia civil, que tem poder para interditar as casas. Foram feitas vistorias em mais casas. Essas novas foram encontradas em regularidades. E depende agora do proprietário se regularizar, principalmente agora nessa época de carnaval, que muitas casas tinham pelo menos a intenção de promover algum baile, alguma festa de carnaval. E vai depender dos proprietários a regularização para que possa, de repente, vir ainda funcionar no carnaval.